Ele foi reeleito como presidente da ESCOM. A posse, a cerimônia foi realizada na última sexta-feira, inclusive com o jantar, e agora a gente vai conversar com os presidentes para essa gestão 2022-2023. Noeli, Dani, bom dia, bem-vindos ao Troca de Ideias. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Uma satisfação estar aqui novamente para conversar com vocês um pouquinho. Bom dia a todos, principalmente a vocês e aos ouvintes. Uma satisfação poder participar e trocar uma ideia com vocês e levar também projetos e ideias nossas ao público. São duas gestões que, na verdade, terão sequência. O Dani sendo reeleito, já tinha sido eleito para a gestão anterior, e a Noeli, que assumiu ainda, já vinha ocupando o cargo de presidente do 5WAT e depois a saída do Rodrigo Kirch, que era o presidente e acabou assumindo secretaria no município de Estrela. Fale um pouco daquilo que representa o que é o 5WAT, o que é a ESCOM e também do trabalho que vocês vêm realizando, até para diferenciar um pouco um do outro. Bom, o 5WAT é o Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade. A gente representa aqui 44 municípios, a gente representa em torno de 1.300 profissionais e a gente faz um trabalho perante aos órgãos estadual, federal, municipais, representando mesmo as necessidades dos profissionais. Estamos, então, há quase 50 anos, 47 anos, e dando sequência a um trabalho bem feito dos primeiros presidentes lá, que iniciaram essa associação. A Noeli colocou muito bem, o 5WAT é dos profissionais liberais, pessoas físicas, e a ESCOM é da pessoa jurídica. Então, a gente faz esse trabalho conjunto, porque uma depende da outra. A pessoa jurídica existe porque tem o profissional liberal, a pessoa física, que é o sócio. E, com isso, a gente faz esse trabalho conjunto. Tanto é que a ESCOM está com os dias contados, porque nós fundamos o SESCOM, o Vale Itacoari, com a mesma abrangência do 5WAT e da ESCOM, os mesmos municípios, e incluímos, além dele, ainda, Benão Soares, que pediu para participar aqui da nossa região, Lajato, dentro do SESCOM. Vai acontecer na tua gestão, ainda, essa troca? Eu sou o presidente também do SESCOM. É que a remuneração é muito boa. Muito bem. E nesses anos todos, o que vocês preveem aí de pautas importantes, justamente para estar junto aos profissionais? A gente até acompanhou a situação difícil que foi a pandemia, inclusive, sem saber muito para onde ir, e a própria Noeli e o próprio Denise tiveram à frente dessas entidades durante esse período. E agora, com 2022, quais são as perspectivas para a próxima gestão? Com a perspectiva de continuar assim como está, que a gente continue podendo se encontrar, a gente tem vários cursos que hoje são online, claro que alguma coisa vai continuar, mas a gente pretende já trazer alguma coisa presencial, onde o funcionário, principalmente, e nós, associados, também, a gente acha que é mais proveitoso no presencial. Também o grande, assim, evento nosso, que ocorre de dois em dois anos, não pôde acontecer em 2020, já está programado para 2022, que é o nosso seminário. E, assim, já tem data, né? Dia 22 de setembro, que é o dia do contador. A gente vai fazer um formato um pouquinho diferente do que vinha fazendo, que era o dia todo. Esse ano, então, em função da parceria com a Univates, que pediu para a gente, de repente, estender para a noite, a gente vai começar, então, depois do meio-dia, para se estender mais para a noite, né? Então, esse é um dos nossos projetos. Temos outros também, mas esse aí é um dos que a gente já quer começar a divulgar agora. Eu participei, inclusive, do último, que foi no Teatro da Univates, trouxe uma série de palestras, foi um evento muito legal. Isso, inclusive, vai ser. Já conversamos com a reitora, já está tudo alinhado, tudo já reservado. O auditório lá do Cincovates, também, desculpa, da Univates, para a gente fazer o nosso seminário de 2022, lá, novamente. Aproveitando ainda só a conversa com a Noely, em relação à representatividade da mulher. Eu acho que é importante falar isso. Tu não és a primeira presidente do Cincovates, né? Já teve, acho que pelo menos, mais uma. Duas. Duas. A Roberta e a Cíntia. A Cíntia, ela lembrava da Cíntia. E eu acho que é importante que as mulheres se coloquem, também, nessas posições de comando, né? Ou, pelo menos, de estar à frente, né? Como presidente, de entidades também. Eu gostaria de comentar sobre isso, em relação à profissão de contabilistas, né? Bom, é assim, ó, gente, as mulheres sempre têm aquele medinho, aquela coisa, assim, que os homens é que fazem bem feito, né? Então, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco essa barreira e a gente se colocar mais à disposição do que as nossas entidades, do que o nosso associado também, talvez, gostaria, né? A gente, eu escuto das colegas dizendo, ai, vai lá e faz bem feito, porque abre caminho para as outras. Eu acho, assim, vamos, sempre foi feito bem feito. Quem assumiu, fez bem feito, mas, assim, vamos quebrar um pouco essas barreiras aí e vamos, as mulheres também, começar a assumir. Inclusive, para citar nesse quesito representatividade, a professora Maria Evânia Schneider, reitora da Univates, também a nova presidente da ASIL, estiveram presentes durante a cerimônia de posse. Isso. É, cassis também de estrela, né? Tem mulher à frente, então é interessante, sim, a representatividade das mulheres cada vez maior. Dani José Petri, presidente da ESCOM, Noeli Terezinha Cun, presidente do 5WAT. Eu sei que essa área de vocês, a cada pouco tem mudanças, né? É MEI, é taxa que sobe, é aquilo que baixa, e aí tem que se reunir com empresas, tem que explicar, os empresários não entendem muito bem, vocês têm que estar sempre muito atualizados. O que mudou no último ano para cá e o que tem para mudar também? Se é que tem alguma coisa que vocês têm que atentar aí para os clientes, já para as pessoas aí, especialmente quem tem empresa. Na verdade, ultimamente, assim, Ricardo, o que mudou bastante é até a própria questão das incertezas, né? Porque nós temos uma dificuldade muito grande. Por exemplo, durante a pandemia, baixava um decreto e daqui a pouco mudava. Está muito difícil a gente conseguir fazer um planejamento com o empresário, né? Começou agora a inflação de novo, né? Eu estava antes comentando com a Noeli, peguei o Jornal do Comércio hoje de manhã, no Jornal do Comércio tem uma matéria onde nós temos 134% de defasagem no imposto de renda, onde deveria estar a isenção, 4.466, nós começamos já a pagar 27,5%. Então, é um absurdo. Isso é aumento de carga tributária. Quando nós chegamos em época de fazer imposto de renda, vocês deveriam estar uma semana conosco lá? A tristeza que é, por exemplo, eu faço muito lá da BRF, através do sindicato da alimentação, a gente até concede um desconto, tem pessoas fazendo imposto de renda porque recebe um salário de aposentadoria e trabalha de noite para ter um rendimento maior e tem que pagar o imposto de renda. Não tem casa para morar, não tem saldo bancário para pagar o imposto devido, né? E por causa do governo que não reajusta, né? O último reajuste mesmo foi no governo Fernando Henrique e depois teve um outro pequeno dentro do governo do Lula. Após isso, não teve mais reajuste. E pior, não recebe nem os benefícios como o PIS, que são justamente para quem recebe um pouco menos. A aliviar um pouco. Então, é muito complicado isso. E, logicamente, assim, é constante a nossa atualização, né? Agora, nós temos a questão da proteção de dados, né? A lei de proteção de dados. A gente não sabe o que fazer junto com o empresário. Porque a própria contratação do funcionário sugere que a gente tem que pegar uma declaração, mas nós temos que enviar todos os dados para o governo. Enviando todos os dados para o governo, qual a segurança que nós temos quando o próprio governo divulga os dados? Vocês acham que é absurdo? Não é. Porque se eu me aposento no dia seguinte, antes de eu saber que eu estou aposentado, já tem um cara me oferecendo empréstimo compulsório. Então, é porque o governo, alguém do governo está passando os dados, que não deveria. E ninguém é penalizado por ali. Então, é muito complicado hoje essa situação. Quando a Noely falou antes na questão de atualização, nós temos justamente essas duas entidades. Por quê? Porque, pelo CRC, nós só podemos atualizar o profissional registrado. E a ESCAM permite que o funcionário também receba a atualização. E aí nós começamos o sistema híbrido. E a pandemia nos ensinou a fazer isso. As nossas reuniões da ESCAM, quando presenciais, nós botávamos 17, 18, achávamos bastante, a gente conseguir dentro de um horário. Hoje nós fizemos virtualmente, nós chegamos a 30, 30 e poucas participação, porque nós conseguimos pegar mais gente dentro desses 44 municípios. Então, tem coisas que vieram e vieram para o B, e vão ficar. Daqui a pouco vai ser reuniões híbridas, de alguma maneira nós vamos achar para todos poderem participar. E para a próxima gestão que está iniciando, então, tanto o 5W quanto a ESCAM, algum projeto específico, algo muito diferente? Na verdade, a gente quer ampliar a nossa participação dentro da sociedade. Isso, inclusive, a gente falou lá na posse. Porque nós temos conosco, assim, dá um pouco para a sociedade, devolver para a sociedade o que a sociedade nos propicia. Então, a gente, em tudo que participa, e eu participei durante mais de 10 anos como delegado regional do CRC, aqui de 14 municípios, e eu ia lá nas aulas da Dalva Pôr, ficava uma noite lá com os alunos, a gente estimulava eles a participar do terceiro setor, trabalho voluntário. Não como profissional contábil, tem várias outras maneiras de trabalhar voluntariamente. Porque é uma maneira de dar sentido à própria vida. e nós ocuparmos o nosso espaço. Hoje, eu tenho certeza que a classe contábil é uma das classes que mais atua dentro de comissões municipais, dentro do fórum das entidades. Nós temos tanto a ESCAM como o 5W, vai ter depois o SESCAM. Em todos eles, nós estamos procurando ocupar o nosso espaço e sair um pouco das quatro paredes. E, logicamente, que nem você já colocou, a gente vai começar a bater muito em cima dessa questão das leis. As MEIs vai ser o nosso câncer do futuro. Se vocês pegarem os dados das MEIs, é um verdadeiro absurdo. Porque a MEI contribui com R$ 55,00 por mês, se aposenta por um salário. Se nós fizermos o cálculo, ficar 12 anos aposentado, ele teria que contribuir por 260 anos. Impossível. A Previdência já está quebrada. E está provado que 63%, nem os 55% não estão recolhendo. Nós vamos ter, ano que vem, quando o Bolsonaro botar em prática, de 81% passar para 130%, e ter condições de botar dois funcionários, empresas, dois simples, voltando a ser MEIs. E aí vai prejudicar o escritório, vai prejudicar a prefeitura, vai diminuir muito a arrecadação. A MEI, só em Lajado, paga. O Alvará, em outros municípios, nem parca. No primeiro ano, nem Alvará não parca. Imagina o que abre de receita o município nisso. E aí começa a concorrência desleal com as outras empresas. E aí vira uma bola de neve, prejudica todo mundo. Se nós formos calcular o imposto e a SQN, tudo que o governo deixa de receber, governo municipal, só em Lajado daria R$ 161 mil por mês. Olha o que dá para fazer. Você não tem ideia quantas MEIs tem em Lajado? Não, né? Quantas? Empresas normais, R$ 6.800. Fizemos levantamento em 31 de novembro, R$ 6.010 mês. Quase meia-meia. Empatando. Aqui tem, eu tenho uma. Lamentável. Nós temos muitas atividades perigosas aqui em Lajado. Não vou citar qual atividade, onde não se assina mais a carteira. É tudo MEI. Só que quando acontecer um acidente, aquele empresário talvez não vai ter o que pagar, o suficiente para pagar a indenização para o empregado. Tá certo, gente. Obrigado aí pela presença de vocês aqui na Rádio Independente. Sucesso à frente da gestão, do 5Wat, para a Noeli, Dani, à frente da Scom e do Sescom também, né? E estamos sempre com as portas abertas aqui. A gente agradece o espaço, né? A gente também sempre está à disposição para uma troca de ideias, para participar, né? É esse espaço que a gente precisa justamente para se comunicar também com os nossos colegas profissionais e também com os clientes, né? Muito obrigado pelo espaço e um bom dia a todos. Obrigado, Noeli. Obrigada, Rita. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Nicolas. E aos ouvintes que nos prestigiam também sempre. Nós que agradecemos mais uma vez. Conversamos com Noeli Teresinha Kuhn, presidente do 5Wat, Dani José Petri, também presidente da Scom. Agora 11h02, 27 graus a temperatura. Vamos...